A CIDADE NO BRASIL 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 Vou aqui deixar o robinho, o Dracena Já acabou o batismo Já cortaram o cabelo Estou cantando Acabou né? Ah, isso eu não sei Vai falar a roupa? Então eu não vou cantar Você fez uma promessa Acabou? Não sei Que me vai entregar Suas emociones Que me vai pedir que nunca A abandone Que me tapar esta noite se hace frio Que me vai curar o coração partido Que chegará de primavera Este enero Que bajará a luna para que juguemos Que no sentido te vas sin el cariño mío Que me vai curar o coração partido A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL